Oi galera do MG Motos, eu falo pra vocês que as igrejas têm escadarias, escadarias exatamente pra aquela questão da penitência, da pessoa meio que pagar os seus pecados, até se acender a igreja, então muitas igrejas possuem escadarias enormes. Estou aqui em Itapecerica, vou dar um giro aqui, a cidade fica meio que numa região montanhosa, estou chegando nessa igreja aqui, muito legalzinha a cidade, gostei muito da cidade, muito limpa, muito zelada pela prefeitura. Itapecerica quer dizer entupi-guarani, pedra, eita pedra escorregadia, ou pedra da encosta lisa. Essa aqui é uma escrava, que aqui no passado, nos séculos passados, tinha um, como se fosse um congado, ele chama aqui de reinado, ele está dizendo, monumento às culturas populares, Geralda Pio. Eu imagino que tenha sido essa senhora, que na época era a pessoa que comandava esse reinado, ou congado, reinado do Rosário, que era só. Então, fizeram uma homenagem a ela, ela foi uma escrava, e com todo o mérito, fizeram uma homenagem a, a, ao trabalho, é, possivelmente, que ela tenha exercido aqui, com esse reinado do Rosário, sob o comando dela. Uma placa aqui, deixa eu ver se eu consigo ler mais sobre. Bacana, desde que você visitar a cidade, você interage com a população, a população percebe que você não é daqui. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, aquela, a Geralda Pio. Dona Geralda, cantava, rezava, socava o pilão e chamava pela liberdade com um cântico lindo que a todos emocionava, em uma encenação digna dos grandes palcos dos teatros da vida. meio que através dessas, ela, no passado, né, que ela foi uma pessoa que viveu aqui, há anos atrás, e ela representava exatamente essa questão de libertação da escravidão, né, que a gente sabe que a história no Brasil nos conta isso. Então, é isso aí, Itapicerica, aqui nasce o rio Itapicerica, mas gostei muito da cidade. Outra coisa que me falaram, que o prefeito daqui, o Irley, mais conhecido como Teco, está no seu segundo mandato, e ele foi eleito um dos melhores prefeitos do Brasil na gestão anterior. Começaram a segunda, na gestão anterior. É isso, gente. Itapicerica. Finalizar com isso aqui, ó. Itapicerica aqui, ó. Bêncio Cultural do Centro-Oeste Mineiro. Conheça a minha nação.